Música Pra dormir, meu filho, pra não morrerem, minha gente Bora chegando, chegando, chegando na casa Na mansão do Céu Cid Eita menino, tá quase perto de terminar E show de bola Aí, ó, corteirinha já fechadinha Na corrente, botar a placa aí, logo, logo Fica show de bola, bora, cuida, 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 cuida Bora, neguinho, tá com charme, hein? Puta, tem que ficar na cintura, tem nada velho Tá quieto, viu? Já tá rolando o painel de 42 graus Vai o canteirinho aí, pessoal Eu queria pedir encarecidamente ao pintor Né? Que essas latas aí, ele bota no cantinho Pra gente não, não tá filmando, né? Porque patrocínio que é bom pra ajudar o povo, ninguém dá não, né? E a gente não vai tá fazendo Papagana de graça não, no 0800, não Tem que ajudar o povo Ou ajuda ou não ajuda, né não, Salsinho? Ou ajuda ou não ajuda, é É isso aí? É Aí, o canteirinho aí, filézinho, ó Vou plantar um gramazinho aí, né, Salsinho? É, cara A textura é... Já limpou? Já Limpou aonde? Olha aí, pessoal A texturinha aí, ó Na frente aí, já Já aperta pra fazer a pintura, né, Breno? Não é não, Breno, aí Neguinho, bora, neguinho Olha aí, olha, olha, olha aí, meu povo Já tô na parte de linchar, né? Tá lixando aí, né? Vê o toque Primeira Vai, ó Vê, amor Vê, amor Olha, é lindo, olha Tá botando as portinhas aí? É o jeito, eu sei Hã? Tá ficando boa, né? Essa já tá fechando já? Tá fechando Fecha aí, bebê, vai, pra nós ver Fecha, bebê Olha que coisa é Aí, é chão de bola, hein? Hã? Ah, olha Aí, é o pai do Daniel É É isso aí, ó Olha a cor Tá vendo aí, ó Um arrozinho E o quarto aí, ó Aí, ó Olha Fizinho de tarde Três horas da tarde Tá ficando show Tá ficando show Tá ficando show Tá ficando show Olha aí Porta ali Lugar Liga aí, como é que tá? Tá gostando? Tô gostando Essa cor ficou bem legal Porque a cor ficou bem Bem Não suja muito, pessoal Não suja muito Então ficou show de bola Show de bola mesmo É, tá pegando Aí resta, né Do Do sol, né Da janela E dá um Eita, Celsis Tá mais perto Mais perto Mais perto E aí Tá bom? Deixa eu entrar aqui Vamos olhar aí Como é que tá aí Acho que é bom Acho que é bom Acho que é bom Quem é o Pinto? Eita Ô, quartão diferente Tá bom, hein Quarto, mano Vamos lá, vamos lá Agora é que eu saí É os Pintor É os Filibedo Boazinha, amor Oi, meu bem As meninas aqui Uma cor escura, né Então A gente Coloquemos aqui, ó Elas quebram É As lâmpadas aí Vai colocando Devagarzinho Quem é o lixador? E é um lixador, é Que é nada Olha, a pia pronta aí, ó Já tem água aqui, Celsis? Já Tem? Tem não? Não encheu a caixa, não? A caixa está cheia Está cheia? Então resiste Está ligado É, eu resisto Deve ser o resiste Aí, ó A pia, ó E aqui a tomadinha Pra caixa Pra Pro tanque Lava a roupa, né É Confidando, ficou não? Ficou relevo Show de bola Beleza Ficou bom, bom tudo Cadê a vitrine? Bora, Bruno Bora, Bruno Desenrole, homem Bora pra cá, né Pra cá Ô, Celsinho Vem pra cá, vem pra cá Ficou show de bola, meu papai É pressão É pressão Olha aí, papai Olha lá Já está pintado ali Olha lá A lateral de cima Tudo Tudo é daqui Ô, Natália Vem cá Recebeu os presentes Chega Cuida Cadê Vitinho? Tá dormindo? Traga ele aí Invista um roupinho nele Aí dá pra ver direito Pessoal Pro cardácio Aí, ó Tudo emmaçado Ó Bem lisinho Ó Show de bola Show Show de bola A lateral lá Toda Pintada já Ali é o canto mais difícil, né, Breno? É Hã? É um dos cantos mais difíceis, né? De pintar Ali veio ali os colchão Veio as cama box Ele já tinha ganhado esse auxílio, né? A mulher de São Paulo mandou comprar os outros móveis que faltam Logo, logo a gente está trazendo aí Bora, bora Bota a mulher pra trabalhar, seu auxílio Oxe Esse homem está morto, homo Até Luquinha Cuida, Luquinha Tá pesado, não Tá pesado? Que foi? Oi Que foi? Eu trouxe um danoninho pra tu ali que mandaram Hã? Eu trouxe um danoninho pra tu Ó Ele está dormindo desde agora Vai acordar agora Ele vai acordar agora? Tá preguiçoso, tá? Tá preguiçosozinho, né? Ó, Vitinho Vai carregar teu colchão? Bora, 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 neguinho Bora, filhinho de papai Eu sei que tu trouxe papai Hã? Eu sei que tu trouxe papai Tu não pode estar pegando aqui não Que vai sujar, danado Hã? Eu trouxe o que eu trouxe o papai hoje Que vai ser tudo branco aí Não pode estar botando as mãos não Que suja, fica feio Certo? Eu sei que tu trouxe o papai hoje Hã? Trouxe o que aí? Uma caixinha de sol Um o que? Uma caixinha de sol Como tu viu? Você está lá dentro do carro Como é que tu sabe o que é que eu trouxe? Uma caixinha de sol Oh, muito difícil Vamos lá na baixa espéria Ih, foi Bora, Vitor Bora, Vitor Bora, Vitor Bora, Vitor Bora, Vitor Bora Bora, lindão Alegria Do nosso povão É Cama de casal Cama de casal Boa tarde, boa tarde, meu povo Boa tarde, boa tarde, meu povo Vai Cheio de imposto Cheio de imposto Pessoal, queria agradecer a essas pessoas Teve uma pessoa que doou 50 reais Eu comprei umas bolachas para Vitor Umas pipocas e umas coisas Então essa pessoa Ela não deixou o nome dela Eu perguntei o nome dela Ela não deixou o nome Mas se ela entrar em contato comigo Eu vou falar o nome dela Certo? Se ela autorizar Então ela doou 50 reais Você trouxe essas coisas ali comigo É Uma amiga de Fortaleza Ela mandou mil reais Para comprar essa caixa de som E comprar É Um espelho, né? Então Ela mandou uma foto para mim De um produto da internet Que era seiscentos e poucos reais Só que eu não consegui encontrar Essa caixa de seiscentos e poucos reais Só encontrei essa Que foi oitocentos reais Certo? Não sei se é o tamanho daquilo Que ela mandou para mim Ou se é Melhor Não sei Então eu tive que comprar Essa caixa de som Né? Que custou Oitocentos reais Estou aqui com a nota Vou entregar seu auxílio a nota Certo? Que foi oitocentos reais E comprei mais Dois microfones Que é de karaokê Não é isso? Dois microfones Que custou Cem reais Certo? Então tudo ficou Novecentos reais O microfone com a caixa de som Então Então Pessoal É Essa pessoa Que depositou esses mil reais Então sobrou cem reais Eu vou ver a questão do espelho Ver quanto é o espelho Se essa pessoa quiser entrar em contato comigo Ela entra em contato comigo, tá? Para a gente conversar sobre o espelho Mas eu vou ver o valor do espelho E passo para vocês Aí em vídeo Certo? Que vocês me acompanhem aí E fica aqui Tá cansado? Tá se encostando? Hã? Tá se encostando na paredes? Ah, tá não? Então Agradeço o pessoal aí Muito obrigado aí Por ter dado essa caixa aí, né? As meninas estavam precisando mesmo da caixa, né? Estavam precisando mesmo Elas gostam de som, né? Gostam de som demais, né? É isso aí, ó Muito obrigado Sozão aí, ó Sozão mesmo Quer abrir? Abra aí para a gente Vem Aí, ó Pode abrir aqui assim Aí, abrir aqui assim Vamos fazer bagunça mesmo, né? É Vamos incomodar os vizinhos Cuidado na polícia, hein? Cuidado na polícia, hein, papai? Aí, ó Vira aqui, ó Aqui, ó Aí, ó Show de bola Show de bola Aí, levanta aí Menina A caixa é carinha Menino Coisa é esse, hein? A caixa é carinha Levanta assim, Sampo Você vira ela assim Para o pessoal ver aí, ó É, ó Tem até rodinha, menino Aqui, ó Você está doido, menino, não é? É Sai andando com ela É, o fraco Tem uns cabos aí na internet aí Que está fazendo propaganda com a caixa dessa lista Sai filmando aí O som ligado E dançando E se divertindo É, Luquinha É, então Luquinha, hoje está sério, né? Está sério Tá bom Jogar você dentro da caixa d'água ali daqui a pouco É Então é isso aí Vamos agradecer Vamos agradecer o pessoal Vamos agradecer o pessoal aí Muito obrigado aí Todo mundo que ajudou aí, né? Muito obrigado de coração, né? É isso aí Então é isso aí Muito obrigado mesmo, pessoal Tamo junto e misturado É show, papai